Easter eggs de filmes e séries que você não percebeu? Interestelar é um dos melhores filmes sobre o espaço que existem. Você me disse que quando você voltasse poderíamos ter a mesma idade. E hoje eu tenho a sua idade quando saio daqui. Mas será que você consegue pegar o easter egg dessa cena? Cerca de 200 metros. A gravidade é implacável. Se você está com o ouvido afiado, deve ter notado os tiques de fundo, que acontecem a cada 1,25 segundos. O que você não sabia é que cada tique que ouvimos representa um dia inteiro passando na Terra. A Procura da Felicidade é um daqueles filmes que possuem o selo Filmão da Porra, por ser muito bom e fazer 97% das pessoas chorarem. Mas você reparou em algo diferente nessa cena? O gorila? O gorila? Não, é o leão. Ah, é, leão, leão, leão. Ei, pai, escuta só isso. Toque, toque. Quem é? Shelby. O homem que passa ao lado de Will Smith e até chama sua atenção é ninguém menos que o verdadeiro Chris Gardner, cuja história inspirou o filme. Você consegue achar o easter egg dessa cena? Ela acontece em Batman Begins. Não é ninguém menos que o psicopata louco Victor Zass. Apesar de ser considerado um vilão de nível B ou até C do Batman, ele é bem famoso e aparece em quase todas as mídias do herói. Eu mesmo gosto muito da missão dele em Batman. Arkham City. Dá pra reconhecer o Zass pelas cicatrizes em sua pele e tem um significado bem macabro. Cada risco representa o número de pessoas que ele já matou. Você consegue pegar as referências dessas cenas? Me perguntaram se ele viu jacarés gigantes. Ele precisa. O que eu traz de volta da criogenia, Sean Wayne? São claras referências ao Crocodilo e Senhor Frio, dois vilões icônicos do Batman. Talvez uma das frases mais famosas do Batman nos cinemas. Eu sou a vingança. Foi inspirada na série animada do Batman. Eu sou a vingança. Eu sou a força do bem. Inagaki Batman, Terra 1. Breaking Bad teve um total de cinco temporadas com exatamente 62 episódios. Isso você já sabia. Mas o que você não sabia é que, na tabela periódica, 62 é o número do Samário. Um elemento usado em injeções para tratar dores em pacientes com câncer. O último episódio de Breaking Bad está repleto de easter eggs. E só pelo título já temos três. Felina é um anagrama de finale. Também é o nome da garota da canção El Pazo, que toca no começo do episódio. A letra da música pode ser vista como uma analogia à vida de Walter. Mas o mais interessante é que felina também representa componentes químicos. Fé, ferro, li, lítio e na, sódio. Ferro é o elemento principal no sangue. Lítio é usado na produção de metanfetamina. Sódio é encontrado nas lágrimas. No primeiro episódio, Walter tira suas calças para cozinhar, criando uma das imagens mais icônicas da série. Porém, muito tempo depois, no melhor episódio de séries da história, Osimandias, enquanto Walter está rolando o barril de dinheiro, é possível ver sua calça na cena. O tempo foi bem generoso com ela, né? Você é fã de Harry Potter como eu? Provavelmente já deve ter notado algo estranho nessa cena. Tenho orgulho de apresentar o mapa do Maroto. Devemos tanto a eles. Espera aí. Este é Hogwarts. E aqui... Não. Não viu nada? No momento em que Harry abre o mapa do Maroto, um nome um tanto quanto peculiar aparece andando por Hogwarts. Ninguém mais. Ninguém menos que o protagonista de Animais Fantásticos, Newt Scamander. A cena seguinte até facilita ainda mais a ver o nome. Dá uma olhada. Senão, por que não pode ler? Você conseguiu pegar esse easter egg quando viu o filme? Pensa rápido. Qual é a primeira cena do Homem-Aranha no MCU? Se você respondeu Guerra Civil, sua resposta está... Errada. Por muito tempo, eu também achei que fosse. Mas uma cena de Homem-de-Ferro 2 mudou tudo. O garoto que é salvo por Tony Stark não é ninguém menos que Peter Parker. Apesar de não ser o ator Tom Holland, foi um easter egg que colocou um dos melhores heróis de todos no MCU. Você gosta do Snape? No último filme de Harry Potter, há uma conversa tensa entre Voldemort e Snape sobre lealdade. A quem a lealdade dela realmente pertence? Tom Riddle acredita que a lealdade da varinha das varinhas pertence a Snape. Enquanto você viver, a varinha das varinhas não será realmente minha. Já que foi ele quem matou Dumbledore. Mas o que você talvez não tenha notado, é que ao fundo há um cachecol da Grifinória. E isso pode simbolizar duas coisas. Que a verdadeira lealdade de Snape pertencia a Dumbledore e Lillian Potter, dois grifinórios, e que seus últimos atos exigiram muita coragem. Você consegue achar o easter egg nessa cena? Ela acontece um pouco antes dos Vingadores serem sugados pelo reino quântico para voltar no tempo. Mas o que você não percebeu, é que essa cena lembra muito o primeiro reator de Tony Stark. Isso pode simbolizar que Tony é literalmente o coração da equipe. Esse easter egg é um pouco fácil de pegar, mas ainda assim é bem legal porque remonta às origens do Capitão América. Em Guerra Civil, temos essa cena. Que é uma clara referência a uma cena do primeiro filme. Você não sabe a hora de parar, não é? Posso fazer isso o dia todo. Eu entendi a referência. Quando Steve Rogers ainda tinha o mesmo porte físico que o meu. Vingadores de 2012 me traz boas lembranças. Deus fraco. No final do filme, Tony Stark chama os Vingadores para tirarem o dia de folga e comer um shawarma, porque ele queria experimentar. Vocês já comeram shawarma? Tem um lugar que vende shawarma pertinho daqui. Mas essa vontade não veio do nada. Momentos antes, enquanto Tony está lutando para proteger a cidade, vemos um restaurante de shawarma ao fundo. Em Câmara Secreta, quando Luke Hart está fazendo as malas e é confrontado por Harry e Rony, Está indo a algum lugar? Estou sim. Ele discretamente pega uma peruca, mostrando que tudo em sua vida é uma farsa, até mesmo seu cabelo. O senhor é uma fraude. Em A Pedra Filosofal, temos uma cena em que Oliver Wood mostra o pomo de ouro enquanto ensina Harry a jogar quadribol. Quando o pomo vai ao ar, ele imediatamente perde de vista, mas Harry continua focado nele, destacando seu futuro talento como apanhador. Ele pegou o pomo! Em Prisioneiro de Azkaban, Bicuço machuca o braço de Draco. Eu tô morrendo, eu tô morrendo! Calma, foi só um arranhão! Mas logo depois, ele usa o mesmo braço para empurrar Neville, provando que o ferimento é falso. Se você está atento no começo dos filmes de Harry Potter, deve ter notado que a cada filme, o logotipo da Warner Bros. fica cada vez mais escuro e sem cor, simbolizando que, conforme a história avança, a trama se torna cada vez mais sombria. Você se lembra dessa cena da trilogia clássica do Homem-Aranha? Poxa, Dr. Connors! Então, deve se lembrar do Professor de Peter. O cara, que até parece ser gente boa, em um futuro próximo se tornaria um dos maiores vilões do herói. Isso porque ele é simplesmente o lagarto. Dr. Connors é o nome original do vilão, e assim como em várias adaptações, ele também não tem um braço, e atua como professor ou tutor de Peter. Mas, como nunca tivemos um quarto filme, nunca chegamos a ver a transformação do professor em um vilão. Em Homem-Aranha, de volta ao lar, temos uma cena de interrogatório entre Peter Parker e Aaron Davis para descobrir quem está vendendo as armas. Quem está vendendo essas armas? Preciso saber! Diz os nomes, senão... E nesse momento, Aaron menciona que tem um sobrinho que mora na vizinhança. Eu não quero aquelas armas na vizinhança, um sobrinho meu mora aqui. Esse sobrinho não é ninguém menos que o Homem-Aranha, Miles Morales. Porque, nos quadrinhos, Aaron Davis é originalmente o tio de Miles. Será que veremos o herói da versão Ultimate no MCU? Você sabe por que Tony Stark faz esse sinal com as mãos o tempo todo? Isso tem um motivo muito especial. Logo no começo de Homem de Ferro 1, vemos essa cena. Você não vai botar essa foto na internet não, né? Por favor, sem dedinho. Brincadeira, pode mostrar. Tony até ironiza o sinal. Isso aí, paz e amor. Eu sou um operário da paz. Porque naquela época, ele se orgulhava de ser chamado de Mercador da Morte. Mas na cena seguinte, o carro é atacado. E aquele mesmo soldado que pediu uma foto, acaba morrendo tentando salvar Tony Stark. Depois disso, Tony é frequentemente visto fazendo esse sinal, que simboliza tanto o respeito pelo soldado, que tentou proteger sua vida, quanto a transformação de Tony como pessoa. Se você é como eu e cresceu assistindo Toy Story, deve se lembrar do Sid, aquele garoto meio estranho que fazia experimentos bizarros com seus brinquedos. Nós não gostamos de ser explodidos. Nem amassados e nem rascados. Mas você sabia que a evolução dele foi mostrada através de easter eggs e que ele já bateu as botas? Em Toy Story 3, temos essa cena. Já em Viva, a vida é uma festa, temos essa outra. Essa última parte é só uma teoria, mas ainda assim é um easter egg bem legal, porque ele está usando literalmente a mesma camisa.